Comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Venham tirar suas calcinhas você também. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz na melhor promoção da Central Fogo. Oi, eu sou o Matheus. E esse é o Matando o Matheus. A grito. E hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que estão fazendo de tudo pra manter o seu emprego ou simplesmente pra conquistar uma venda, né gente? Aquelas pessoas já desesperadas. Eu fazia tudo por dinheiro. Passando por humilhações, mas são humilhações remuneradas, né? Porque passar a humilhação de graça eu acho que já é demais. Pelo menos você tá recebendo o seu salário ou tentando manter esse salário, né? É basicamente o que a gente faz aqui, né? A gente às vezes fala... Nossa, hoje eu não levanto da cama por menos de 10 mil reais. De repente você está de pé no ponto de ônibus por 10 reais. Mal vai pagar o seu transporte público. Se for então na Supervia do Rio, gente, não vai dar. Vai ficar faltando porque é 7 reais a passagem, tá bom? 7 reais a passagem? Não, amor, não pago mesmo. É melhor pular o muro e comprar o latão. Moço, quanto é o latão? 7 reais. Dá um, hein? No desespero pra fazer aquela venda, a gente já tem até aqueles vendedores que estão abaixando as calças e quase dando, né? Ai, me divirto. Ao mesmo tempo, já tem aquelas vendedoras, gente, que estão indo além. Além de tirar a própria calça, estão convidando as clientes a virem retirar suas calcinhas. Comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Venham tirar suas calcinhas você também. Comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar sua calcinha. Ai, eu adoro esses momentos que o povo sai na câmera e fica um vazio. Esse é o mal das lives, né, gente? Quem não sabe, não faz ao vivo. Pode passar aqui pra... A outra nem aparece mais. A outra foi com Deus. A outra foi de Olavo de Carvalho. Pode passar aqui pra pegar seu brinde e que é sua calcinha. Parece que é um universo paralelo e que quase sempre essas lives de Sordê que deu errado são em cidadezinhas de interior. Eu fico pensando se vem tudo da mesma cidade, se vem tudo da mesma loja. E na mesma linha de raciocínio, talvez na mesma cidade, talvez na mesma loja, temos essas queridas aqui, gente, mostrando toda a sua simpatia, anunciando produtos, né, numa live. Nossa base, que tem ativos que cuidam da sua pele! E aí, eis que elas vão cometer o erro de ler os comentários. Elas tão anunciando ali, né, uma concha. E também temos pão duro, né, pão duro, pra quem não sabe, é aquela espátula de silicone pra você arrancar, né, até a última raspinha de produto, do jeito que a gente gosta, né, não gosta, fica nada na panela. E olha só o que acontece, gente, como o marketing funciona, porque já temos clientes interessados no pão duro. Só que não é qualquer pão duro. Olha que lindo! Quero um pau duro, esse aqui, ó. Ó, a concha de feijão. Esse aqui, peraí, calma aí, né? Quero pau duro vermelho. É Rosângela Oliveira. Ela termina de falar, ela já percebe, ela já faz assim de lado, ela já olha assim, ó. Quero pau duro vermelho. Olha os amigos. Opa, beleza! Opa, beleza, beleza! As duas somam aí do take, fica a live vazia. Quero pau duro vermelho. É, fim dos tempos mesmo, viu? Não, liberta os meninos aqui, não, vocês desculpem. Gente! O sotaque mineiro dando charme, né, como sempre, o sotaque mineiro dando aquele charme final. E ela está com o quê, gente? Segurando em mãos o pau duro vermelho. Vocês desculpem, é tanta piada que eu morro de rir. Gente, a Divânia quer uma coxa. Elas tentam seguir em frente, mas não dá. É, Divânia, desculpa, gente. É que tem hora que sai cada uma aqui, boba. Nós mostramos uns dos outros aqui. É, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Vamos voltar aqui, peraí, peraí. É muito grande, né? Cadê elas? Ô, gente, desculpa, nós. E aí, vocês, gente, o que vocês estão precisando? Estão querendo também comprar um pau duro vermelho? O que que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem legal. Ah, eu quis dizer daquela alegria ao trabalhar, né, gente? Aquela alegria que transparece, assim, aquela energia, né? Quem nunca, né, talvez seja você, mas talvez você já foi em uma loja que você percebe, né, assim, gente, o ânimo da pessoa, assim, como ela está disposta a te atender. Se eu for no Rio de Janeiro, então... No Rio de Janeiro é muito pior, né, gente, porque essa aqui é a média do Rio de Janeiro. Essa pessoa te arrebenta na porrada, assim, já tá bom. Essas queridas aqui já estão só a alma, porque o corpo... Não, estão só a alma, né? Essas queridas aqui estão só o corpo, né, porque a alma ficou em casa. Só o corpo foi trabalhar. Não, gente, é um ânimo, assim, é uma energia, assim, que... Ela não tá muito ruim, não. Se você pegar qualquer lugar que você vai aqui no Rio de Janeiro, às vezes vai em lugar caro. Ou você atende de uma forma, assim, você tá indo comprar, tipo, um carro à vista. A pessoa falta... Passar o carro em cima da sua cabeça. Vai comprar? Ah, é? Vai comprar nada. Você vai embora daqui agora. E aquela vez aqui no Rio que você foi comprar o pão de queijo, a menina roubou seu pão de queijo. Não, eu paguei o pão de queijo. Um dos atendentes da lanchonete foi pegar o pão de queijo e ela falou, não, eu quero comer esse. E eu fiquei sem pão de queijo. E aí ele teve que substituir o produto por outro, né? Será que você trabalha nesse ânimo aqui, nesse vigor, percebe na cara dela como elas estão felizes com esse trabalho. Mas tem que manter o trabalho, né? Porque, assim, ser demitido também... Mas também, né, olha as humilhações que a gente é sujeitado no nosso ambiente de trabalho. Ainda mais agora na época de redes sociais, que tem que ficar fazendo um videozinho que não foi combinado na hora que você foi contratado. Porque qualquer profissão agora tem que fazer TikTok, né? É. Você é contratado pra ser, sei lá, enfermeiro. De repente você tá lá dançando com um paciente na marca de hospital. A pedido do próprio hospital. E aí de você se você não fizer. E vai ganhar mais por isso? Mas é claro que não. Se você está tendo que se sujeitar isso, já começa a cobrar direitos de imagem, período de veiculação da sua imagem, tá bom? Se tiver marcas no fundo aqui, tendo diversas, ó, já atrela ali também o valor e manda o orçamento pro seu chefe. Meu advogado é gay e é dos bons, viu? Mas assim, se você fizer isso tudo e perder seu emprego, não, não tem nada a ver com isso. Esse vídeo aqui das queridas, gente, que morreram e esqueceram de serem enterradas trabalhando aqui pra divulgar a loja. Foi um vídeo que viralizou demais. Vocês mandaram muito pra gente esse vídeo. Tá em todos os lugares. Afinal de contas, né, quem não gosta, né, de se deleitar com a humilhação alheia? Porque não é você, né? Ou talvez você está até se sentindo representado. Mas tem um plot twist nessa história que depois elas vieram a público pra falar que eles não eram nada além de um golpe de marketing. Ou seja, gente, palmas para as pessoas. E aí, ó, tem muita empresa aí desembolsando muito dinheiro com campanha de marketing que não tem o alcance que essas três queridas tiveram. Sim, a Marra do Matosagrito investigou e descobriu que... E descobrimos. Tem vídeo delas ainda depois de ir na público falar... Não passava de uma pegadinha. Que, na verdade, gente, era uma ref. Tudo na vida é referências, né? A gente tem que se atualizar com as referências. Porque é a referência de um outro vídeo. Que esse sim é de verdade. Pelo menos eu acho, né? Até... Até a outra referência. Até que se prove o contrário. Até que apareça que alguém falou que é fake news. Mas eu acho que esse sim é verdadeiro. Nós estamos aqui para agradecer pelas milhões de visualizações do nosso vídeo. Nós fizemos para participar do meme do supermercado Sol Maior. Mas eu tô tão feliz. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. E é do Sol Maior Supermercado, onde você percebe também, gente, como que eles se entregam ao vídeo. Eles realmente, assim, eles dão tudo de si. É uma atuação que vamos prestigiar, gente. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. O Hit é um Hit, né, gente? É um Hit, é um Hit. Gente, o Hit é um Hit. Eu consigo sentir a alma deles saindo do corpo, assim, sabe? Quando você até abstrai. Às vezes, quando acontece isso, é até melhor porque você consegue fazer a coisa no automático. Porque, na verdade, você não está ali. Enquanto ele canta isso daqui, a alma dele já está batendo, assim, nos portões do céu. Falando, por favor, me leva agora. Me deixa entrar. Eu amo o detalhe da camisetinha manchada de que boa. Porque eu me identifico. Ah, é verdade. Aquelas empresas, assim, que você tem que trabalhar ali vários dias na semana, mas eles dão uma camisa. Ou duas camisas. Aí você vai com aquela camisa toda catingada, porque não dá nem tempo de lavar. Mas aí o chefe ainda não fornece outra. Mas você ainda tem que levar ela impecável no dia seguinte. Eu descobri que essa diva do meio, depois de ter lançado esse Hit, ela mudou o Instagram dela pra... Tão Feliz Irene, uma coisa assim. Vamos seguir a diva, vamos prestigiar. E ela, inclusive, é a mesma da Dancerna do Natal. Ela é a da de Natal? É. Nossa, mas então essa diva é pau pra toda obra. Se ela é a de Natal, eu não duvido que isso aqui seja fake news também, então. Mas eu acho que esse foi o que lançou a carreira dela, o que deu projeção. O pontapé inicial. Que ela tinha potencial, que as câmeras amavam ela. Nasce uma estrela. Eu acho que eu nunca fui anônima, né? Sinceramente, eu nasci já sendo famosa. Temos também aquelas que estão tão apegadas ao trabalho, com a cabeça tão cheia de coisa, tão cheia de tarefas, que você já não tá nem pensando mais, gente. Você já tá, assim, corongada mesmo. Você tá perguntando se faz entrega lá em Manaus. Meu amor, a gente infelizmente ainda trabalha só... Limite aqui nacional, só Brasil. Mas aqui no Brasil, assim, a gente não consegue entregar tão longe. Aqui no Brasil. A gente consegue fazer entrega em Cambuquira, em Varginha, mas aqui na região mesmo. Infelizmente ainda, não conseguimos enviar pra fora do Brasil, ok? Gente, como assim? Eu fiquei... No início, eu pensei assim, não, ela se confundiu, né? Talvez ela queria falar regional, não nacional. Mas não, ela fala várias vezes. Pra fora do Brasil, gente, não, mano. É pra fora do Brasil, gente. Aí eu fiz... Imagina as notas de geografia dessa querida. Tem o estado do Rio de Janeiro, tem a cidade do Rio de Janeiro? Meu amor, a gente infelizmente ainda trabalha só... Mas eu tô assistindo só pra... Limite aqui nacional, só Brasil. Só pra confirmar. Manaus veio antes do sulito ainda. Vocês moram no país Manaus, gente? Tem pessoas do país de Manaus? Como vai as coisas aí no país Manaus? Não pode faltar também, nesses vídeos, né? De lives, de sorteios, de lojas pequenas, de pequenos negócios. Os trambiques. É parte do Brasil. Se não tiver trambique, a gente não tá no Brasil. A gente tá no país Manaus, talvez. Mas no Brasil não é. Porque no Brasil tem que ter um golpe, né, gente? Estamos acostumados já. E na hora de sorteio, hein? Que é um golpe... Gente, já é uma de forma empoderada. Você entra em contato com o meu advogado, tá? As pessoas já assumem o golpe, praticamente. Porque aqui eles estão fazendo o sorteio com o querido. O mini querido. Gente, desde o início. Olha a forma discreta com que ele está segurando o papel. Nossa, assim, muito discreto. Gente, nem pra mandar o menino, sei lá, enfiar dentro do bolso. Tirar na hora. Atrás da bunda ali. Gente, o tamanho do papel na mão do garoto. Ele joga o papel em cima dele e o papel continua na mão dele. Tem que ter muita coragem, sabe? É impressionante como várias pessoas de uma única loja se juntam, se unem, botam até a criança no meio do golpe pra dar um trambique no sorteio. Em tempo de aparecer o conselho tutelar. Não. Vamos chamar a polícia. E normalmente essas coisas acontecem, né, em cidades pequenas. Então, gente, imagina o entretenimento da cidade. Imagina as pessoas nas suas casas assistindo a lojinha que todo mundo sabe de quem é. Que todo mundo sabe quem trabalha lá e vendo uma coisa dessa. Gente, boa noite. Verdadeiramente noite. Saindo louca. Muito louca, louca, louca. Atrás da Larissa do Carão. Não, e essas pessoas aqui é duas semanas com a loja fechada, né? Pela vergonha de sair na rua. Como eu me arrependo. Na cidade da minha família é assim, ó. Cidadezinha de seis mil habitantes. E quando acontece uma polêmica com alguém, que a pessoa fica muito envergonhada e a cidade inteira fica sabendo, a loja fecha uma semana. A pessoa não tem coragem de dar as caras. Tenho muita vergonha. Porque não é muito difícil na minha cidade inteira ficar sabendo. Não é. Um peido um pouco mais alto ecoa. Falando de Trambix, como não mencionar ela, gente? A Paola Caroncela dos Golpes. Oi, meninas. Estamos aqui na loja Tica Linda de São João. Vamos sortear agora o Vale Compras de 200 reais. Vamos ver quem que é a surtuda de hoje. Uma diva golpista. Eu queria saber como é que ela tá hoje. Após a ex... Do Masterchef. Após a sua saída do Masterchef. Está aqui, né, gente? Tentando ganhar vida. De formas questionáveis. Não tão honestas. Gente, ela igualzinho o menino. Ela já começa o vídeo segurando o papel. Como ela acha que alguém não vai ver isso? Como é que ela acha que... Ela até levanta o papelzinho. Ao invés de ela deixar o papelzinho mergulhado, a pessoa não se compromete com a atuação. Sabe? Ela não vai com tudo. Ela trava no meio do caminho. Eu, pelo menos, até o momento, não detectei nem nenhum talento dramático natural. Porque ela poderia ter enfiado a mão lá dentro, pelo menos. Mas não, gente. Ela tira o papel lá pra cima e volta o papel. Tira o papel. Eu amo que ela poderia ser tanto a Paola Caroncela como uma das vocalistas do Pantinha Bordeiras. Se o Papa fosse mulher... Ela tá na intersecção. Que é a Paola Caroncela, tudo bem. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Ah, não, gente. Até pra você dar um golpe, você tem que ser um pouco minimamente profissional, né? A surtuda de hoje. Gente, é muita cara de pau. É muito golpista. Marileudes... Olha só, gente. Aqui eu ainda dou um crédito pra ela. Porque no início ela não se comprometeu com a atuação. Ficou muito óbvio que ela estava fazendo o golpe. Mas aqui no final ela ainda tentou explorar suas habilidades de atuação um pouco. Porque ela finge que ela não está conseguindo ler. Marileudes... Marileudes... Varte, Varte. Aqui de São João. Ela sabe que é exatamente qual papelzinha que ela está segurando. Mas ela fica... Marileudes... Ah... Aí você pergunta o nome dessa golpista aqui, gente. Marileudes... Ó, eu mesma ganhei. Marileudes Caroncela. E já que estamos nessa vibe aqui nostálgica, né? Afinal de contas, a Paola Caroncela nos golpes. Nós já falamos aqui algumas vezes porque eu não consigo esperá-la. É realmente impressionante o destino de Paola Caroncela. Quem diria, né, gente? Hoje em dia, Paola Caroncela dando golpes no Brasil. E depois, quem sabe, ela expande os negócios para Manaus também. Falando na Paola Caroncela, vamos lembrar outro clássico aqui, gente. Que é a textuda. A textuda. Quem que vai ganhar essa bolsa da Carmin? Maravilhosa. Essa daqui, pelo menos, elas não deram um golpe, tá? Porém, talvez elas gostariam de ter dado. Porque elas não ficaram felizes com o resultado. Andréia Assis. Andréia, você pode vir aqui na loja receber a bolsa, tá? Parabéns. Obrigada, viu, gente? Andréia Assis? Nossa, Andréia Assis, né? Mas que uma... Que que é essa? Ah, aquela chata. Aquela textuda. Aquela textuda. Até a pessoa que tá gravando, todas elas entram no gol contra a Andréia Assis. Ai, eu adoro, gente. Eu sou tão fascinado por esse vídeo que eu já fui até atrás. Já até vi a cara da Andréia Assis. Já? Já. É a textuda mesmo? Não vou comentar. Depois pergunte aos meus advogados. Nossa, Andréia Assis, né? Vai tomar... Que que é essa? Ah, aquela chata. Aquela textuda. Ah, gente, esse vídeo é perfeito. Eu já decorei as falas dele. As entonações, as nuances. Se eu fosse fazer um teste de atuação, eu ia usar esse vídeo. Andréia Assis? Ah, aquela textuda. Que chata. Dá pra fazer um POV. Você, Andréia Assis. Assistindo o sorteio, né? Ai, Andréia Assis. Um beijo, minha querida, onde você estiver. Espero que pelo menos tenha garantido o prêmio do seu sorteio. Será que ela ganhou, né? Não fala, né? Claro que fala. Uma bolsa linda. Vê aqui agora quem que vai ganhar essa bolsa da Carmin. Maravilhosa. É uma bolsa da Carmin maravilhosa. Pensa se fosse uma tiara. Aqui, ó. Tiara GG. E vamos falar também agora, né, gente? Como muitos empregados estão perdendo seus empregos para máquinas. Meninas, estou aqui para dar os parabéns a vocês. Aqui, no caso, gente, os animaizinhos animados do supermercado de Goiânia. Eu, inclusive, estou louco para ir conhecê-los pessoalmente, prestigiá-los. Você nunca foi, né? Nunca foi. Já estou esperando. Mas eu descobri que também tem essa mesma loja em Ribeirão Preto. Eu não sei se esses daqui são de Ribeirão Preto ou de Goiânia. Gente, assim, estão tirando o emprego dos atendentes. Porém, dando emprego para locutores, né? Para pessoas, assim, dando voz a esses animais incríveis. E fazendo isso com o maior profissionalismo. Gente, porque que dublagem. É. Que locução maravilhosa. Vamos ver, eu gosto das galinhas. É a primeira. É uma voz envolvente. Assim, gente, eu saio do vídeo até apaixonado pelo galo. Meninas, parabéns a vocês. Ai, nossa, isso é inacreditável. Nossa, elas falando, gente, assim, elas doidas para fazer mais ovinhos que esse galo, né? O galo fala qualquer coisa, elas falam... Colaca, pé, pisca. Guilherme. Ai, depois que eu falo uma coisinha qualquer, você fala... Ó, Matheus. Olha só, para você ver como são as coisas. Perdão. Esse galo aqui é o Pedro Pascal, as galinhas, todas as cocotas dele. Será que vocês saem desse vídeo com um crush nesse galo, gente? Ai, me dá até vontade de comer um ovinho depois desse... Que horror. Que horror. Tem essa vaca aqui também, gente, meio preguiçosa, assim, também sem vontade de trabalhar. Não é porque é uma máquina que tem ânimo também. Oi? Oi? Que bom que você me despertou. Já estava mesmo na hora de eu me mexer um pouquinho. Máquinas também têm preguiça de trabalhar, gente. Não tem para onde correr. Eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. Parece que ela vai fazer a mesma dancinha. E acompanha. Mas eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz, na melhor promoção da Central Fogon. Adoro o detalhe que eu só tô percebendo agora, de que ela é feita de legumes e frutas. Eu não tinha reparado. É uma vaca vegana. E também temos essa maçã verde. É uma maçã verde? É. Gente, essa maçã verde parece, assim, aquelas queridas que você vê, assim, no final da festa. Depois que já tá arregaçada, sabe? Sentada na calçada, esperando o táxi, seis horas da manhã. Ela já tá até fazendo uma editação pra não vomitar. Sabe nem onde é que ela tá mais. Vai parar em casa e não vai nem lembrar como. É a Anitta naquele vídeo que ela tá assim. E claro, né, que a gente não pode deixar de falar. Quando a gente fala de pessoas fazendo de tudo pelo seu emprego, ninguém fazia isso melhor do que os animadores na porta de loja, gente. Desde a icônica clássica Magali até também agora, gente, o Naruto vendendo o quê? Carangueges. Peixes. Produtos diversos. Percebe, né, gente? O fim de carreira. Enquanto canta NX0. Inclusive, gente, o N de NX0, na verdade, era Naruto. E você, gente, vocês estão fazendo de tudo pra manter o seu emprego ou você, na verdade, não tá fazendo de nada pra manter o seu emprego? Quem sabe você, inclusive, está esperando ser demitida. Tem aquele limiar, né, onde a pessoa, ela trabalha, mas não trabalha muito bem, mas também não pode trabalhar muito mal. Você quer ser demitida, mas você não quer ser demitida por justa causa. Apesar de que hoje no Brasil não tem nem muita carteira assinada mais, né? É, gente, assim, carteira assinada já é uma raridade. Se vocês tiverem uma, me conta. Se alguém puder ajudar, boa sorte. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho de notificações pra receber vídeos novos sempre que a gente postar. E até o próximo vídeo. Tchau!